Hoje eu trago pra você mais um vídeo de customização de camisa social masculina. Olá, tudo bem? Eu sou Néa Santana e se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal pra você não perder as dicas que eu posto aqui toda semana. Esse vídeo faz parte de uma playlist com alguns vídeos de customização de camisa social masculina. Se você gostou da ideia, vale a pena você conferir. Pra essa customização, vamos precisar da camisa social masculina, uma tesoura e giz de alfaiate. Observe na ilustração como será feito o corte. Vire a gola da camisa e com o auxílio de uma régua, faça uma reta com o giz na altura do segundo botão. E vamos cortar seguindo a reta. Agora corte bem próximo à costura. Faça isso nos dois lados. Essa customização ficou super charmosa. Eu peguei a camisa do meu marido pra fazer e recomendo que você faça o mesmo. Se você gostou, curta, compartilhe e assine o canal. Obrigada por ter assistido. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!